Uma denúncia levou os militares a apreender drogas no bairro Nossa Senhora das Graças, em Valadares. Isso foi no escadão da Travessa 12. Um maior e um menor foram abordados e com o menor, a PM encontrou no bolso da bermuda R$ 196,00 em dinheiro. Ele não soube explicar de qual a procedência dessa grana. E, nas imediações, um envolcro de plástico que continha pedras de craque. E, num pequeno buraco, estava escondido lá, um tubo azul contendo 25 pedras de craque, substâncias análogas até então. O material e os dois foram conduzidos e levados para a delegacia para prestar o depoimento. O menor teve que ser encaminhado juntamente com o responsável legal. E o tenente Leandro gravou um vídeo para a gente. Estávamos fazendo lá uma impulsão, com o intuito de coibir a prática do crime de tráfico de drogas. Aí nós conseguimos abordar dois indivíduos lá no beco e apreender com a quantia de drogas e também a quantidade de dinheiro. Já é costume deles fazer a prática do tráfico de drogas. Hoje foi no buracão ali. Semana passada, esse mesmo indivíduo foi preso na pedreira e agora ele está sendo preso ali no buracão.